Bom, beleza, morcegada, sejam muito bem-vindos ao vídeo número 700 de COD Mobile aqui no canal com o Kodobo. É, galera, vai ser de lendária, vai ser de lendária. Tava olhando aqui e a gente vai ter, galera, esse realmente é o vídeo 700 do canal de COD Mobile desde quando lançou o jogo, tá? E eu vou estar fazendo aí um vídeo especial em breve, nos próximos dias aí pra você. Acho que na próxima semana mesmo, tá? Eu tô bolando esse vídeo pra ser um vídeo bem especial mesmo e tudo mais. Beleza? Obrigado pelo apoio, você que me acompanha desde sempre, você que chegou pela metade do caminho, chegou recente, não importa, obrigado de coração por fazer parte da nossa família aqui de morcegada do COD Mobile e do COD de modo geral, tá bom? Bom, galera, ó, vou mostrar uma coisa aqui, meu palhacinho, né? Toda season, quando começa, é que te vídeo manda ali, às vezes os presentinhos e 20 mil CP pra fazer conteúdo pra vocês e também alguma lendária que chega na roleta. Só que a primeira roleta que chegou nessa season foi uma Redux. Redux é quando, é uma roleta que já veio antes e eu já tinha pego. E aí eles me mandam de novo a high-tech mítica, sendo que eu já tinha. Cara de palhaço, tá ligado? Puts, eles podiam tanto ter mandado essa, né? Essa lendária agora. Puts, mas beleza. Paciência, né? Mas tá bom, vamos lá. Acabei desperdiçando aqui, não ganhando 10 mil CP. Porque, por que que eu tô... Eu comemoro quando eu ganho? Porque, mano, eu tiro do meu bolso, tá ligado? Quando eu vou fazer conteúdo pra vocês. Então, é complicado. Mas, enfim, eu queria compartilhar esse meme. Esse meme que a TV fez comigo. E vamos lá, galera. Então, a lendária de hoje é a DRH Guardião Apostos. Ou seja, mais uma vez a DRH lendária numa temática felina. A última vez foi felino também. E dessa vez... Era bem legal. E essa aqui, ela tá mais contida, talvez. Um pouco mais... Tipo, menos é mais, tá ligado? Comparado a outra. Mas tá bem bonita também. Os douradão e tal. Vamos ver aqui, ó. Em primeira pessoa. Ok. A mira de ferro dela. Ok. Mira de ferro padrãozão. Aqui correndo. E a inspeção de arma dela é normal. Tá? Só as míticas que mudam. Então, bora. Vamos começar a comprar essa bagaça. Let's go! E junto com essa roleta aqui, o que que vem, mano? Vem o... Nossa, vem um dogão zumbi? Não. Ouro do deserto. Ah, bonito. É porque ele sempre vê que essa orelha é estragada. E eu sempre acho que ele é meio que zumbi. Tá bonito, tá bonito. E a skin aqui é o diretor. Ah, tá legal essa skin, hein? Caraca! Tá, ó. Me lembrou... Aquele Robin. Sabe? Do Jason Toad. Robin Red lá. Gostei. Tá bem bacana. Galadinha de dispersão toda colorida. Vamos lá, vamos continuar. E, galera, ó. Não esquece, hein? Dia 15, depois de amanhã. Quinta-feira. Vamos ter notícias sobre o Warzone Mobile. Notícias oficiais da Activision. Lembrando que eu só trago paradas oficiais. Ah, o sprayzinho aqui do Tigrão aqui. Eu só trago notícias oficiais. Eu não trago vazamentos nem nada do tipo, tá? Pra não... Através... Trazer uma expectativa falha pra vocês. Então... Carrão! Então, eu só trago o que é oficial, tá? Não queimando largada com a empresa também, né? Tem muita gente trabalhando lá em prol de fazer uma publicidade interessante, divulgação do jogo e tudo mais. E passar informações... Como é importante? Passar informações corretas no momento certo, sabe? Oi! Já veio! Diretor! Ah, moleque! Olha, velho. A gente tá andando com sorte aqui, hein? Nas roletinhas. Não é a primeira vez nessas últimas semanas que virão. Isso aqui foi pra comemorar os 700 vídeos. Vamos lá. Tá mais baratinho aqui agora. Então... Enfim. Dia 15 vai ter um evento do COD falando sobre o Warzone 2, né? Do PC Consoles, novo COD, MW2 e tudo mais. E também vão falar sobre o Warzone Mobile. E aí, aí sim, eu vou estar trazendo o vídeo pra vocês dia 15, quinta-feira, notícias sobre o Warzone, tá? Aí sim eu dou minhas opiniões e tudo mais focado. Beleza? Então pode aguardar um vídeozão top aí. A não ser que eles mostrem lá um teaser muito xixelento, sem nenhuma informação. Eu vou falar o quê? Vou falar... Eu vou postar na boa comunidade. Galera, tá aqui, ó. Esse é o teaser de 5 segundos. É o único que a gente tem. Pensamentos sinistros. Oh, legal, hein? Me identifiquei agora aí, ó. À noite. Quando eu tô jogando aqui em Curitiba. Vambora. Ó, vem a Faro, cara. Dança no Kung Fu, véi! Ô, louco! Aí sim, véi. Caraca, Curitiba, pô. Eu tinha posto no balãozinho. Meu, eu já tinha posto aqui. Eu aqui, pô, do lado da luta. Tá em outra lutinha ali. Legal, cara. Legal. Gostei. Vambora. Vamos pegar essa Faro aí. Vamos ver como é que ela tá. Ih, ih. Ouro do deserto também. Ah, skin ouro do deserto tá bonitinha, velho. Realmente. É um escurinho com dourado. Parece areia passando ali, né? Uma areia líquida. Isso existe? Areia líquida? Não sei. Igual. Parece que o efeito de morte, né? O efeito de eliminação dela tá muito legal, velho. Vê o tigrão e engole o inimigo. Ó as garras. Guardião, apostos. Vamos equipar. Bom, beleza. Já deu uma olhada nela, né? E agora eu vou mostrar pra vocês as outras... Opa. As outras lendárias da DRH. Que aí você vai entender o que eu tô falando, caso você não tenha entendido. Olha só. Então, a gente tinha aqui, ó. A lendária puro sangue. Ó. Que já veio antes. Essa é a quarta lendária que veio. Ó lá. Ó o cachorrão. Eu falei felino, né? Mas pior que veio um cachorrão. Ou seja, um animal de quatro patas com dente. Pronto. Qual é um animal de quatro patas que não tem dente? Tá vendo aqui? Um cachorrão. Aí aqui tem uma garra danada. Olha lá. Olha isso. Tá vendo? Outra garra isso aqui. Sim, é um felino. E você viu as garras, né? Olha agora o de hoje. Olha lá. Outra garra, velho. E esse aqui, nem lembro desse, velho. É rosa de sangue. Nossa, é a mais merda, né? É a mais ok. A mais chinelenta. Tá bom. Essa aqui é legal. Essa aqui é legal. E essa aqui tá top. Vamos equipar. Vamos dar uma olhada então nas camuflagem que vocês gostam de ver. Então aqui na ouro, tá? Fica assim. O ouro já era meio dourado, né? Então não mudou quase nada. Platina. Platina. Damasco. Diamante. Ó o diamante tá... Nossa, o diamante ficou legal. Principalmente o felinozinho com a asa ali na ponta. E então o cristal do Eder. Falta negra. Falta negra. Falta vermelha. Ondulação glacial. E essa aqui. Bom, eu gostei dessa. Dessa. E... Dima. Coloca aí no comentário qual que vocês gostaram aí, beleza? Bora lá. Vamos fazer uma classezinha aqui. Dá uma olhadinha pra... Eu vou utilizar essa classe aqui. Vale lembrar que a DRH é uma das melhores armas de três tiros pra você matar o seu adversário, tá bom? E eu vou utilizar essa munição aqui. A 25 OTM. Porque ela zoa menos do que a 30. E a 30 eu também não tenho a liberada ainda, né? Pra liberar, é só fazer a missão. Se você não tiver liberado também, é só fazer essa missão que tá aparecendo aqui, Lado direito. Como eu não jogo muito com a DRH, então até hoje eu nunca liberei ela, tá bom? Mas beleza. Eu vou jogar essa aqui também porque, você vê, ela zoa menos. Ela tem menos coisas negativas. Embora tenha só 25 balas. Então eu vou ter que jogar um pouco mais com cuidado. E toda vez que eu utilizo o Supressor Tático, as pessoas vêm me falar, tipo, Cara, por que você não colocou aqui, ó, o Supressor Monolítico? Às vezes você pensa isso porque você já acostumou do Supressor Monolítico em tudo quanto é arma, quando você vai colocar a boca. Só que o Supressor Tático, ele... Dá uma olhada, começa a jogar com ele também, tá? Porque ele vai zoar menos ali o seu tempo de mira. Claro que ele vai te dar mais alcance. Se você quer alcance na sua arma, aí beleza. Se não é o caso, o Supressor Tático é muito bom. Porque ele vai diminuir menos ali o seu tempo de mira, tá? De 5% aqui, comparado 12% no caso do Supressor Monolítico, né? Nesse caso aqui. Então é muita coisa. E além que o Supressor Monolítico vai dispersar suas balas ainda, tá bom? Mas o Supressor Tático, muitos gringos têm jogado. E eu tenho seguido esse caminho também e tenho gostado bastante do Supressor Tático. Realmente só coloco quando eu quero alcance numa arma. Que sinceramente não é muito o caso da DRH, não. Porque a DRH é um pouco mais de perto, né? Embora seja uma AR, você matar ali e tal, é mais de perto. Ou pelo menos médio e perto alcance, tá bom? Mas enfim, vamos lá, vamos fazer uma partida com ela. Bora lá, caiu o Miami Strike, velho. Nossa Senhora. Vambora. Vamos lá, Jota Capivara. Jota Capivara. Belo nome, amigo. Gostei. Cadê você, Jota Capivara? Olha lá, Jota Capivara. Esse aí é Curitibano. Não é possível. Tem Capivara nessa cidade aí, gente? Porque eu sou de Goiânia, né? Assim, eu vim de Goiânia, eu moro em Curitiba. Mas eu sou goiano e nunca teve Capivara em Goiânia, não. Olha o tigrão! Olha o tigrão! Olha o tigrão! Caraca! Tigrão pegou! Cuidado minhas costas aí, time. Olha lá, véi! Que isso! É um dos melhores efeitos de eliminação, véi, que eu já vi. Na moral. Olha esse dano, cara. Ai, eu ouvi. Tava nas minhas costas. Você vê que a DRH, cara, tipo, a bala encosta. Você sente que vai matar o adversário. Cara, é facinho de você ver efeito de eliminação. Olha lá. Ah, pegou. Ah, o problema aqui foi a bala, pera. HVK, véi. Ousado. Não! Ei, errei. Pessoa vai querer passar. Meu Deus! Pessoa... Pegou. Nossa, velho! Isso tá louco demais, velho. Na moral. Vou nem gastar esse carrinho. Caramba, véi. Na moral. Tá. Essa arma aqui é facinho de virar meta na vida. Já vou seguir pro próximo aqui. Olha, olha, igual um bote, ó. Nossa senhora. Beleza, tá certo. Caraca, véi. What? Essa ali... Ah, é porque ali já era o ponto. É porque eu não sei os pontos desse mapa ainda, véi. O que? Sai, HVK! Nossa senhora. Boa, 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 boa. Que isso? Do nada. Granadinho. Vai. Sai da mão. Boa, boa, boa. Pô, vai vir com o purificador nada. Olha a distância, velho. Mesmo sem o... O supressor... É... O outro lá, caramba. O que eu falei pra vocês. Vocês viram? Ah, minha vida tava abaixo. Quando ela começou a subir, eu fui sabotado pelo sabotagem. Tá, isso aqui tá... Tá easy até demais. Nem parece de verdade. Eu nem vou usar meu purificadorzinho. Mobilidade dela, ó, que é a parada. Poderia ser um pouco melhor. Pegou pelas costas. Pegou por aqui. Tem nove balinhas ainda pra brincar. Passar por dentro. Foi. Ô, louco. Tava contra a bota, não é possível. Let's go. Vamos ver de novo aí. Ó, teve... Teve... Ó, cara. Você vê que, tipo... Mano... Sem... Ó, é aquela ali que ainda pegou no cara de fundo. Sem querer ali. Foi ainda maravilhoso, né? Ali... Ali faz uma... Uma mini mira transfer ali. Suavão. Vamos ver como é que ficou. Eu quero ver o nome dos inimigos, porque... Não creio. Ah, tá explicado. Cinco contra quatro aqui. Não, não foi... Isso não foi justo. Não foi justo. Acho que a gente pode ir mais uma. Caramba, caiu o Miami Strike de novo. Não tem culpa não, viu? Vamos embora, vai. Que isso? Parece um passarinho cantando aqui, velho. Ô, pior que eu gostei, mano, dessa arma aqui, hein? Caraca, velho. É que legal que o Quad Mobile tá com tantas armas, assim, né? Boas de jogar. Dá pra jogar. Comparado antes, né? Aquela... Aquela... Aquele... Higienemonia... Deu uma melhorada. Pelo menos. Aí... Ó, fui eliminado por uma PPSH, irmão. Tipo, do nada. Só a mobilidade dela podia ser um pouco melhor, né? Nossa senhora, agora pistola... Ok, tigrão. Hum, aí eu vacilei. Reação de acerto ali. Ó, de novo pro mesmo cara, velho. Acho que foi o PSH ali. Eu tô dando umas vaciladas brabas, hein? Ah, lá em cima, velho. Jurei que o cara tava ali embaixo. Não, nossa, agora eu tô mandando muito mal, velho. Calma que eu vou... Calma que eu vou melhorar. Calma que eu vou melhorar, que minha mira não tá tão boa. Boa, tigrão. Caraca, eu perrando muita bala agora, velho. Boa, time. Boa, boa. Tá, calma, calma. Vamos pra recuperação, que essa primeira aqui eu dei muito mole. Hum, pistolei, pistolei, pistolei. Nossa. Ah, mais? Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Ai. Caraca, a galera pegou aquela rota ali que tava complicada, mano. Nossa. O cara deslizou, absurdo. Ai, não, 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 não. Boa, meu amigo, salvou. Meu amigo salvou. Ainda dá... Vamos recuperar, vamos recuperar isso aí. Nossa, boa. Tem um dozeiro ali. Agora sim, agora sim. Peguei a mira de novo. Vamos lá. Essa aqui agora a gente vai precisar, hein. Ah, eu fiquei contando, caralho. Meu amigo matou, tá vendo? Tinha um brother lá, velho. Eu fiquei contando que ele ia conseguir. Ok. Estão vindo a um, estão vindo a um. Vai, 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 pega a torreta, pega a torreta, pega a torreta. Ok. Boa. Ah, não. Dozeiro fedido. Mais, nossa. Nossa, esse cara camuflou ali, velho. Ele camuflou nas bicicletinhas, meu. Pra mim, tá louco. Acabei pegando errado aqui. Time, time, time. Faltou bala, faltou bala. Dos dois lados. O time tá demorando. Vim, hein. A gente conseguiu virar, cara. A gente conseguiu virar. Se a gente fazer um bom alinhamento ali, vai. Um, nas minhas costas. Ah, o cara pulou, velho. Usou o espinho. O espinho voltou, mano. O espinho tá legal, tá forte. Molhou. Molhou, molhou. Literalmente molhou. Vai, vai, vai. Bom, pelo menos eles não tão pegando o objetivo. Na capa. Chola. Aí acabou a bala. Tá vendo? Aí não pode, não pode. Acho que a 38, a média longa alcance, seria bom. Se você quiser jogar com ela. Mais, com essa arma desse estilo. Agora os caras pegaram tudo desse lado aí, velho. Boa. Boa. Boa time, boa time. Não. Não. Não acredito. Nossa, que horror, velho. Eu vi esse cara, mas minha mira foi de igual bote, velho. Virou devagarzinho ali. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ok. Subiu a mira boa ali. Ah, o cara colocou onde ele pôs, velho, o negócio, mano. A gente fez certo. Hum, volta a mão, dá isso, garoto. Ok. Nossa, alguém me salvou com um carrinho, velho. Alguém me salvou muito com um carrinho. Ah, eu jurei que tinha matado, velho. Eu jurei que tinha... Eu contei até três balas, só que eu acho que eu errei algumas ali. Boa, boa. Boa. Cadê o... Vou imitar aquele dozeiro. Vou imitar aquele dozeiro. Vou ficar aqui pra garantir. Falta poucos pontos pra gente ganhar. A gente vai levar isso aqui. Pronto. Foi. Levamos. Aí. A gente começou uma pra cara, velho. Mas no final foi. No final foi. Mas assim... Olha, aí. A gente conseguiu essa MVP. Cara, eu gostei demais. Essa arma realmente me surpreende. Joga com essa classe aí, galera. Vê se você não quer a lendária. Você vê que a mira de ferro dela não muda nada, né? Mas o efeito de morte da Pantera é muito legal, né? É só uma patada, velho. Olha lá. Eu gostei. Eu gostei. Tava com saudade de jogar com a DRzinha aí. E sinceramente, como eu falei pra vocês, ela é uma das melhores armas de três tiros do COD Mobile. E se ela tivesse uma mobilidade melhor, eu acho que ela ia ser mais OP ainda, tá? Olha lá. Olha que legal, mano. Aí, ó. Com confusão, filho. Caraca, ainda consegui matar mais do que na última partida. Achei que eu tivesse matado bem menos, né? 30 barra 15. A precisão mais de 20, tá bom? 2K pra... KD de 2 pra... Acima de 2, assim. 2 pra cima é legal pra mim. E no final, meu time inteiro jogou muito bem. Top! Gostaram, galera? Testa aí. Por favor. Vou te pedir isso. Testa essa classe. Depois volta nesse vídeo e fala pra mim o que você achou dessa classe. Ou se eu tô viajando, tá? Mas ela realmente era 3 barilhas. Elimina. Na hora. Tá bom? Mais vídeos aparecendo no lado esquerdo. Inclusive do Revolve Ciclo. Galera, sorria mais. Partica o amor. Buscações. E até daqui a pouco mais vídeos no canal. Jogos e fui. Valeu. Tchau, tchau.